Se liga nisso aqui, rapaziada. Icons e suas últimas cartas no FIFA barra IFC antes de virar Icon, né? Vocês entenderam. Então, ó, Cacá, antes dele se aposentar, terminou com uma cartinha boa, 80. E a carta dele agora base no IFC 24 é 89, né? E aqui o primeiro foi o Beckham. Eu passei rapidinho aqui, ó. O Beckham terminou com uma cartinha 79 no PSG e a atual carta base dele é 88. Já deixa o like e vamos ver o que a gente tem aqui pela frente. Chave. A última carta do Chave foi no FIFA 15. Caramba, faz tempo, hein, mano? Vai fazer 10 anos. Tá doido, né? O Chave que é a atual treinador do Barcelona e a carta base dele que é 90 de classificação geral. Terminou com uma carta muito boa, o Chave, 86. Drogba, cartinha dele aí 81, a última dele. Peter Cech, velho, goleiraço, né? 82 no Arsenal. Carta base dele 88. Esse aqui jogava, hein? Esse aqui a gente tem que destacar o trabalho que ele tá fazendo no Leverkusen, né? Cara, o Leverkusen tá invencível há um tempo lá no Campeonato Alemão, que é surreal. O time dele tá jogando muita bola, ele é o treinador, e ele terminou com 82 jogando no Bahia de Munique. Tá fazendo história agora como treinador do Bahia Leverkusen. Também jogou pro Real Madrid, enfim, o Chave Alonso era um monstro, mano. A carta base dele eu acho que até poderia ser melhor, tá? Base no caso de Aico. Cara, isso aqui é surreal, hein? Rivaldinho no tempo que tinha Brasileirão no FIFA, né? Confesso que eu não lembro mesmo se tinha o Ultimate Team na época, não. Foi 12, talvez tinha, não sei. Mas, aqui ó, a última carta dele, o último talvez overall dele, 75, no São Paulo. E aí, a carta base dele é muito boa, né? 90. Esse aqui dispensa comentário, simplesmente fenômeno, cara. Olha isso que da hora, 34 anos o fenômeno lá no Corinthians. FIFA 2011 na época, 77. Poderia ter dado 81, né, Donniei, na época. A carta base do homem é fenomenal. 94. Uma das melhores do jogo, com certeza. Ferdinand, zagueiro lendário do Manchester United. Ele teve a última carta dele no F15 ali, vocês viram, né? Esse aí também jogava muito, viu? Van Persen no Feyenoord. Terminou no F19 com 78. Carta base dele aí com 88. Vidic fez muita história no Manchester também, United. Terminou com 83. Terminou em alta, né? Terminou em alta. Acima dos 80 ali, mano, terminou muito bem, né? O Balak no Leverkusen. 81. Lá no F12, que isso? Cara, que doideira, mano. Eu lembro do Balak. O pessoal falando assim, os comentaristas, né? Porque ele era, tipo, a promessa do Chelsea. Claro que eu era molequinho, assim. Eu sei lá, mano. Eu devia ter... Não sei, mas era muito novo. Mas eu lembro, assim. Vocês falam, não, o Balak era uma promessa do futebol alemão. E depois ele foi pro Chelsea, jogou bola lá. Cara, que isso? Olha aí, o maluco terminou foi 2012 com 35 anos. Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é outro que dispensa comentários, né? Simplesmente com 88 classificações gerais aos 36 anos. Altíssimo. O nível Messi, Cristiano Ronaldo. Que tem uma idade avançada e tem as cartas aí com a classificação geral absurda, né? Mas aqui, ó, lá em 2006, o icon base dele é 90. Temos o Eto'o, velho. Pô, quem não lembra do Eto'o no Barcelona? Terminou com 81 jogando futebol turco, se eu não me engano. Cafu terminou no Milan com 37. 83 de classificação geral. A carta base dele tem 91. O Campbell terminou no Newcastle com 76. E a carta base icon dele tem 86 no IFC 24. Carnavarro. Esse aí também era brabo, hein, mano? Terminou com 78 na Juventus. Carta dele 89. Começa o icon dele. Cacilhas teve um momento de ouro no Real Madrid. Terminou com a classificação geral alta, 83. Agora eu tô pensando, será que tem algum jogador que terminou a sua carreira com um overall maior do que o seu icon base? Não vimos até o momento aqui, hein? Ashley Cole. Caramba, esse aqui terminou mal, hein? 38 anos. 71 de classificação geral no Derby Count. O icon dele começa com 86. Pra você ter uma ideia. Crespo. Já foi até treinador de São Paulo, hein? Terminou com 76 aos 36 anos. E a carta icon dele é 86. Esse também era muito bom de bola. Terminou com 75 no Sidney. O cara foi pra Austrália e terminou lá. Pelo menos a última carta dele. No FIFA foi essa daí, né? No FIFA 14. Também faz tempo pra caramba, hein? Com 39 anos. Deu que era histórico. Você jogava muita bola esse maluco, mano? De Zay Lee. Zagueirão com 85. E terminou em alta. FIFA 4. Nossa senhora. Há muito tempo isso aqui, maluco? Esse aí, outro que era brabo. Terminou em baixa, hein? O esse aí terminou em baixa. Eita lasqueira. 74. Eleninho Torres. Fernando Torres. Brabíssimo. 80. Terminou também mais ou menos, vai. 80 é ok, né? 80 pra cima é ok. E o Bajo, que terminou lá no FIFA 4. 2004, com 36 anos. Saiu bastante jogando ainda lá no futebol italiano. Mas a carta base dele já começa com 91. Carta base e Aico. Gattuso saiu e batia até na sombra, né? 77. Nem sei onde ele foi jogar, mas ele foi pra longe. Outro que era muito bom de bola, o Gerrard, né? E aí, olha, ele termina em alta, 81, jogando na MLS. Estilo Messinho, né? Estilo Messinho. Não sei se o Mess vai terminar a carreira dele na MLS, mas é que o Gerrard, pelo menos a última carta dele no FIFA foi lá. O famoso gulitão do draft, né? Que sempre salva a gente. Isso! A carta base dele é 90 de Aico. Ele terminou a carreira com 90 de classificação geral, jogando no Chelsea, no FIFA 98, aos 35 anos. Fala do homem. Fala dele agora, gulitão. Por isso que é o gulitão mesmo, né? Brabíssimo. Jean-Henri terminou com 79 no Red Bull New York. A carta base dele começa com 91, forte. Fala do Guerrard é um erro, terminou aí só com 75, jogando lá na EFL, na Inglaterra. Temos também o Roy Keane, cara. Cabeçudinho Roy Keane, né? Lá ele. Ele aqui terminou com 77 no próprio United, tá? Em 2006, ó. E a carta base dele começa com 86. Close. O Close, atacante artilheiro de Copa do Mundo, terminou com 81 jogando na Lazio. E tinha muito gol de cabeça. E o Cliver, mano? Jogou no futebol aí, francês, né? Lá no Lille. Terminou também em alta, 81. Aí quando ele começa com 87. Esse é lendário. Olha, olha, quase mais um que empata o overall aqui, ó. 88. Ele termina. O FF é 17. E a carta base aí quando ele tem 89. Quase que ele deu uma de gulitão. Quase que o Lan deu uma gulitada. Lampard. Terminou jogando MLS também, cara. 78 abaixo dos oitentinha ali, hein? O Gerrard. É, terminou com 81. Larson fazia gol pra caramba também. Tacante bom, sueco. 76. E o Figo, que já foi o melhor do mundo. E trocou o Barcelona pelo Real Madrid na caruda, assim, né? Tipo uma trairagem gigantesca. Cartinha aí de 79 no feio 2009. Até pensei que ele tinha parado antes. Quando ele parou no feio 2009 na Inter, né? O Maquilele terminou, nossa, no PSG no feio 2011 com 73. O Maquilele que teve uma queda absurda. Pra ter uma ideia, o Icon dele começa com 87. Até o Maldini, hein? Lendário Maldini com 40 anos jogando no Milan. 77, mas também 40 anos na zaga. Tipo um Thiago Silva, mas acho que o Thiago Silva tem um overall maior, hein? Pra vocês terem uma ideia aí da parada. Mas o Maldini é muito monstro. O Icon dele começa com 92. O Maradona, né? O Maradona que não tem mais. Ah, tá aqui. Botaram o FF 22, pode crer. FF 22. O último Icon. Nossa, era da hora tirar o Maradona. Agora que eu tô lembrando. Quantos drafts a gente tirou o Maradona, né, cara? Saudades do Maradona no FIFA, no UFC. Na hora que aí consiga botar ele de novo aí. Mas ó, esse aqui foi muito embaçado. O Maradona, a última, não tinha carta, né? Mas provavelmente o overall que ele termina no FF 96, antes de se aposentar, era 95. Pra vocês terem uma ideia. Com 36 anos. E aí, a carta dele base já aí quando foi 22, era 95. Maradona. Monstro. Matal terminou com 82 no FF 2001. E o Matal começa também com o overall lá em cima, 90. Esse já foi também o melhor do mundo, se não me engano, pô. Ganhou bola de ouro. 81 na Juventus, Nedved. Lendário Nedved. Nessa, que era zagueirão. Foi pra MLS, terminou com 76, né? O Icon dele começa forte. Cara, o Wayne, mano. Terminou com 75 no United. Lá não foi 2012 com 32 anos? Não é possível. Será que depois ele foi pra algum canto que não tinha... Que o FIFA não cobria? Não tinha licença no FIFA? Sei lá. Ou ele se aposentou com 32 anos? Jovem, pô. E a T terminou muito em alta, hein? 86 com 33 anos. Quando eu digo terminou, gente, só pra esclarecer pra vocês. Pode ser que esses caras tenham de jogar em outro lugar que não tinha licença no FIFA. Ou não tinha esse time no FIFA, essa liga. E aí não tem registro dele dentro do jogo, né? Ou então pode ser que ele tenha se aposentado. De fato, eu não sei. Mas a última aparição dele no FIFA foi o FIFA 2004. E ele termina aqui com 86. E o Icon dele começa com 87. O Pires no FIFA 2010 terminou com 76, ó. Terminou baixo, velho. O Icon dele começa com 87. E tá aqui o homem, Roberto Carlos. Terminou bem, pô. Jogando de volante. 79. Mas o Icon dele começa já estourado com 90. É claro que a gente quer ver os brasileiros. Mais um aqui. Ronaldinho Gaúcho, FIFA 15. Naquele time mexicano. Quattaro. 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 Não lembro o nome agora. Alguma coisa do tipo assim. Terminou com 80. Ronaldinho Gaúcho, né? E aí a cartinha Icon dele já começa com 93. É muito embaçado dentro do jogo. Caralho, gente. Sabe que o Ronaldinho, cara. Se ele tivesse ali... Não sei, não é que é foco. É difícil julgar. Mas a gente esperava que o Ronaldinho atuasse em alto nível por mais tempo. Essa é a parada, né? Ele jogou em altíssimo nível. Melhor do mundo e tal. Mas acho que ele poderia ter durado mais no futebol. Fala do homem. Seedorf. Bota fogo. FIFA 2014, 82, hein? Que isso, hein? Respeita o Seedorf. Ele que tem um Icon iniciando com 87. E pra finalizar, o Zidane que termina aí registrado no FIFA 2006 com 92. Mas o Icon dele começa com 94. Cadê o Pelé? Não, o Pelé é muito antigo. Não tem, né, mano? Tô zoando. Obviamente, não deu o Pelé. Mas é isso. Essa curiosidade aí pra ver como os jogadores terminaram suas carreiras e como estão os Icons dele atualmente. Falando em Icon, vai começar aí o evento Totti. Vai ter Icon Totti. Só quero ver. Tamo junto e até mais.